Minha rapaziada, saudações entre colores, o Flusão continua embalado, tivemos uma vitória maravilhosa contra o Cruzeiro, um 2x0, cheio de nuances, cheio de momentos emocionantes dentro da partida, uma arbitragem péssima por sinal, só que a gente está aqui para falar especificamente do Alexander, o nosso volante que ora joga pela lateral, raramente é poupado, está jogando praticamente todas as partidas do Fluminense, nessas três competições onde o Fluminense está muito bem, obrigado, só que infelizmente ele sofreu uma lesão, a gente ainda não sabe qual a gravidade real do problema, mas a gente vai trazer aqui para vocês um panorama de tudo que foi surgindo hoje, de notícias sobre o Alexander, para deixar todo mundo que está do outro lado tranquilizado, ou quem sabe trazer mais preocupação, depende sempre do ponto de vista de quem está do outro lado, eu estou muito otimista, já adianto para vocês, só que as notícias nem sempre são boas, uns que cobrem o Fluminense dizem que pode ser que nada tenha acontecido, e outros dizem que de repente pode ser até caso de cirurgia, mas a gente vai trazer aqui para vocês tudo sobre o moleque de Xerém, que olha, na semana que ele despertou interesse do futebol europeu, principalmente do futebol de Portugal, o Benfica e Sporting sinalizaram que tem interesse no atleta, o Benfica chegou até a jogar no ar uma possível proposta de 10 milhões de euros, e nessa mesma semana acontece esse problema com o Alexander, mas a gente vai trazer o panorama completo para vocês, antes da gente passar para a notícia, já é inscrito aqui no Quintal Tricolor, ainda não, primeira vez que está nos assistindo por aqui, não perde oportunidade, se inscreve, eu me chamo Gabriel Neves, estou sempre por aqui trazendo notícias, novidades e atualizações do nosso Tricolor para tranquilizar quem está do outro lado, e olha, sempre notícia buscando o melhor com o nosso fusão, quero ser o mensageiro do apocalipse em hipótese alguma, então hoje não vai ser diferente, a gente vai falar do Alexander e espero tranquilizar quem está do outro lado, é importante também para você que está do outro lado, deixar aquela curtida e já deixar no seu comentário o que você acha que pode acontecer caso, caso Alexander realmente tenha uma lesão confirmada e tem que ficar algum período do lado de fora, primeiro a gente vai contextualizar, Alexander vinha em um ótimo momento no elenco do Fluminense, oscila um pouco, mas não é nada que preocupa, tem 19 anos e está jogando futebol como se veterano fosse, chega a ser até complicado falar isso porque ele joga do lado do André na volância, são dois jovens jogadores, mas tem muita experiência dentro do gramado, só que o André de vez em quando é meio esquentado e não à toa levou aquele cartão vermelho horroroso, mais um cartão vermelho que ele leva por motivo banal, mas hoje o Alexander é o assunto, então Alexander está jogando muito, ora pelo meio de campo como volante, ora pela lateral substituindo o Marcelo em momentos onde ele foi poupado, só que agora a coisa está mais séria, segundo a Rádio Melão, a gente ainda tem que esperar mais um tempo para poder dizer se ele vai ficar de fora, se realmente vai ser desfalque, se realmente tem algo grave ou não com o jogador, mas segundo o jornalista Vitor Lessa, os exames preliminares que foram feitos no atleta dizem que ele vai ter um tratamento tranquilo e que algo próximo de 45 a 90 dias vai ser o tempo de recuperação do atleta, porém ele não crava isso, porque ele diz que também não está descartado nenhum tipo de cirurgia, porque o Fluminense não fez nenhum exame até o momento daquela notícia mais aprofundado, então as notícias viram nisso aí, um diz que pode ser que não tenha nada, o outro diz que a princípio 45 ou 90 dias para o Alexander retornar ao gramado e na internet surgiram várias discussões sobre o que deveria acontecer dentro do campo caso o Alexander não atue, já adianto para vocês, vai fazer falta? Com certeza, o futebol com o Alexander está jogando é fundamental, não à toa ele está em todas as partidas, seja como volante, seja como lateral esquerdo do Fluminense, então ele é fundamental, é uma das peças importantes desse elenco do Fluminense e não vinha sendo poupado, caso ele não jogue, quem entrar no lugar dele vai entrar com uma pressão enorme, não tenho dúvida disso, só que eu acho que o Fluminense tem boas opções jogando no elenco sim, para suprir essa carência, vai jogar com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com a mesma dedicação do Alexander, vai fazer as mesmas coisas que o cara fazendo de campo? Acredito eu que não, porque a característica do Alexander é única, só ele dentro do elenco do Fluminense até o momento conseguiu mostrar um bom poder ofensivo, um bom raciocínio para sair jogando e além disso muita aplicação na marcação, vale lembrar que em alguns momentos ele cobra o lado esquerdo quando o Marcelo avança e quando o Marcelo fica mais recuado, quem avança para fazer a tabela é o Alexander, cai muito pelo meio, finaliza, aparece na área o Martinelli, que está em fase de transição já, já vem treinando com o elenco é muito inteligente do meio campo para frente, mas não tem a mesma aplicação defensiva, pode ser uma das opções outro jogador que tem muita gente que está esquecendo, é o Lima, cara, o Lima é uma grata surpresa na minha opinião, e pode sim suprir essa falta que o Alexander vai estar fazendo ao meio de campo do Fluminense ah, o Lima vai jogar do mesmo jeito do Alex, não, são características diferentes mas o Lima pode sim fazer essa função de segundo volante, como já fez nessa temporada já jogou de segundo volante, já jogou de meia pela esquerda, meia pela direita, meia mais centralizado fazendo o papel de ida e volta o tempo inteiro ali no meio de campo do Fluminense aparece na área, finaliza, faz gol, então a gente tem opção se a gente não quiser mexer nos jogadores que vêm da base, a gente tem também o Edinho, que fez uma ótima temporada um ótimo campeonato do Carioca, pelo Bangu, está integrado ao elenco principal do Fluminense pode estar jogando ali de segundo volante também, Edinho que no Carioca jogou um pouco mais avançado jogou quase com o Paulo Henrique, quase com a função que o Paulo Henrique Ganso faz no Fluminense só com uma diferença, o Edinho não ia tanto à frente, ele conseguia articular o jogo mais, voltar mais até porque o time do Bangu jogava de forma totalmente diferente do que joga o Fluminense mas o Edinho também faz essa função de segundo volante e o Fluminense, na minha opinião, tem essas três boas opções muita gente falou, ah, o Diniz vai inventar de colocar o Thiago cara, ele vai colocar o Thiago no próximo sábado por conta do André da suspensão do André, desse cartão vermelho que ele sofreu não imagino uma dupla de volante com André e Thiago ou André e Felipe Mello eu acho que ou joga o André, ou joga o Thiago, ou joga o Felipe Mello na volância do Fluminense eu não acho que em algum momento o Fluminense vai ter uma configuração onde dois desses estarão em campo no mesmo setor ou até mesmo os três, cada um, dois no setor e o Felipe Mello na zaga eu acredito que isso não vai acontecer, o Fernando Diniz não vai ser louco a esse ponto o Fernando Diniz é um louco, é um louco do bem, mas eu acho que ele não vai fazer isso o que me preocupa mais na questão do Alexander é a questão da lateral esquerda se o Marcelo for poupado, quem vai jogar? era o Alexander e quem vai jogar quando o Marcelo não puder? vai ser o Guga saindo da direita e indo para a esquerda? vale lembrar que o Samuel Xavier ainda está se recuperando depois daquele susto que ele nos deu saindo de partida no Maracanã então a gente tem que ter um pouco de cuidado a gente tem que aguardar um pouco mais para saber como é que vai ser o desenrolar das coisas no Fluminense espero eu, torço muito para que o senhor do ligamento cruzado o doutor das causas impossíveis do adutor colateral de não sei das quantas que fica ali dentro do joelho, haja e abençoe muito o Alexander para que ele não tenha nenhum problema e que caso tenha, seja uma recuperação tranquila que ele retorne logo, retorne em alto nível e que ele volte a fazer a diferença dentro dos gramados do Fluminense como eu falei, Benfica e Sporting de Portugal tem muito interesse no futebol do moleque o Fluminense não deve vender nessa janela de meio do ano nenhum jogador e caso venda vai ser algum jogador de menos relevância para o time principal do Fluminense porque a gente está focado, está bem em três competições a gente tem que ter um elenco forte se a gente começar a perder jogador do time estular pode complicar a coisa mas sobre o Alexander sobre função de campo sobre jogador sobre quem vai entrar no lugar me preocupa mais a questão da lateral caso o Marcelo não jogue do que propriamente a questão do meio campo vai jogar com a mesma vontade vai jogar com a mesma intensidade vai fazer a mesma coisa com o Alexander que entrar no lugar dele acredito eu que não a gente tem que também saber entender as características de cada um mas ainda assim não me deixa tão preocupado esse ano o Fluminense tem mais elenco é um elenco dos sonhos? não mas esse ano a gente pode dizer que tem outras opções dentro do banco que em algum momento podem suprir carências no time titular então o que a gente tinha para trazer aqui do Alexander era isso passar um panorama da lesão e falar também sobre as opções que o Fluminense tem dentro do seu próprio elenco para estar tentando diminuir esse problema o problema está ali existe a gente espera que não vire um problema maior que ele volte logo a atuar com a camisa do Fluminense que ele entre nos gramados e faça aquilo que ele tem que fazer que é jogar muito com a camisa do nosso tricolor mas a gente está aqui na torcida e que ele tenha uma ótima recuperação muito obrigado por ter ficado com a gente até o final não esquece de curtir, comentar, compartilhar se inscrever aqui no Quintal Tricolor que é muito importante também meu pai tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense e aí